E aí, menes! Então vambora! Rainbow Six, solo, só vamos Tamo aí naquelas, né? Estou treinando a ser um patife mais zen Um patife mais calmo, né, queridos? Então, a gente tá aí contando até 10 A cada vez que um amigo dá TK Contando até 20 A cada vez que o Fuse joga uma bomba No refém, então A gente tá aí, né? Nesse momento da nossa vida Muito zen, muito zen, muito paz e amor Vambora, dá uns tiros na cabeça Faz muito sentido Você estar paz e amor e querer dar tiros na cabeça Na minha cabeça faz Não dá tiro na minha cabeça Na minha cabeça faz sentido você usar isso aqui pra se acalmar Né? Diferente dar tiro da vida real E fim, vambora, deixa eu só O amigo aí, PC da Xuxa rodar Alô, 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 alô Carregou, vambora Demorou tanto, não? Só 15 minutos Ok, step one Por que que eles quebraram O container biológico foi localizado Então tá Ok, o Ibana aqui vai fazer um pouquinho de falta Por não ter pego Mas a gente consegue pegar muito cara por essa janela aqui Certo? É essa janela aqui que eu quero focar Esse cara quer muito jogar a câmera E sair correndo Mas eu não vou sair correndo assim do nada Porque eu realmente tô esperando Beleza, é isso mesmo Jogou a câmera Ah, é sério que eu derrubei o meu drone, mano? Cadê eu? Eu tô lá do outro lado, sério? Tem uma câmera ali Agora vai ter uma câmera da Valkyrie Por aqui Que a gente vai ter que localizar Bom, beleza Vambora então Vamos dar a volta toda no mapa Eu vou pegar aquela janelinha ali que eu quero Eu só tô preocupado com aquela câmera da Valkyrie Velho Ela é minha preocupação Porque se eu tiver algum cara me ver Eu dando cá para os outros de onde eu tô Teria um big problem Então vambora, ó Primeiro de tudo que eu queria fazer Era dar essa volta aqui Ah, é só um dos caras? Já era, mano Caralho Meu time jogou demais agora Caraca Meu time jogou demasiadamente, queridos Beleza Show, show, show Eu não fiz nada Como é bom ser carregado É muito gostoso ser carregado Nossa, na moral Se você nunca foi carregado Eu recomendo aí Seja carregado uma vez na sua vida Vamos de 12 Porque eu não costumo marotar muito nesse mapa, não Eu quero uma arma com 20 balas E ser 4 Beleza Deixa eu só ver se eu consigo Personalizar essa bagaça Porque ela deve estar feia, né Oh, mano A metade de personalização tá toda bugada, tio Na moral Vou colocar isso aqui Beleza Vambora Mais uma partida louca Mais uma partida Mais uma partida Jossa Então, ok Queridos O spot aqui é tranquilão de segurar Esse aqui é daqueles tranquilões A gente tem que fortificar tudo Ter uma entradinha no teto Que é meio chata Mas eu vou confiar que alguém do meu time vai lá Porque eu tô com preguiça de subir Olha Agora que não dá pra falar mal desse mapa É que ele é bonito, hein Olha, ele quebra até o chão, mano Que louco, meu Olha que louco, meu Acerto Ok Tomei um choquinho Não temos o pulso Mas vai ser o seguinte Câmera em posição Ativando câmera Preparando o sensor Tô zerado Fiz o que deu, mano Eu fiz o que deu Eu devia ter matado o Slides Pé de via Mas com aquilo ali, mano Eu finalizei muito Olha o cara, mano Tirando o próprio amiguinho Olha que louco Eu fiz o que deu, malandro Essa foi divertida, velho Só foi muito divertida, mano Eu errei a C4, né Olha aí, ó Meu amigo marotão e finalizou Mano, mas foi boa Foi boa Só essa jogada aí Já merece seu like, leque Vambora O vídeo mais rápido de Rainbow Six da história Eu podia dar uma ruchada Não, vamos jogar safe, vai Não deu muito certo de cap, não Ahm E... E... Ash Porque meu time tá ruchando para cá Mano, essa foi muito divertida, velho Na moral Porque na real Eu deveria ter ignorado o escudão E ter ido matar os outros Porque se eu tivesse ruchado em geral ali Eu tinha matado Geraulho Geraulho no Vraulho Dei muita sorte também, né Escolhi marotar bem na janela Que o time inteiro decidiu ir Os caras confiaram no escudão Eu vi que ele tava ali Eu não fiquei gastando tempo, né Aí depois Quando acabou o tiro da minha 12 O meu raciocínio foi Foda-se Eu vou levar os caras que tão no chão, né Não adiantaria nada Eu ter deitado os caras E o brother levantar eles Então eu finalizei eles E deixei me matar Eu devia ter sacado a pistola Talvez eu tivesse tempo ainda de Sinalizar, né Me surpreende os caras não terem quitado, mano Nossa, me surpreende muito os caras não terem quitado, velho Se fosse comigo eu teria quitado Beleza Tá, eles pegaram o mesmo spot merda, né Os drones em cima do outro Beleza, mano Olha, eu não sei o que aconteceu nessa partida Diferente da última que eu tive, mas As coisas tão funcionando Então vambora, vai Tentar não dar tempo de reação pros caras Eu fui avistado por essa câmera aqui Repondo munição Me dá cobertura Carregando Preparando bomba de cluster Afastar da zona de esforço Estanciar da zona de esforço Não, 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 não Fazer o que, né, pessoal? Deu certo Foi bonita essa, hein, malandro? Deixe seu like se você gostou Espero que sim Compartidão A parte de ontem teve 20 minutos A de hoje teve 8 A vida é assim, amigos De partidas boas e ruins Muito obrigado pelo apoio sempre Um beijo nas suas bundinhas Tamo junto, é nóis Um beijo Foi